Tivemos de novo, porque o time era muito forte, experiente, um time que tinha essa capacidade, tivemos que de novo buscar essa experiência, buscar esse foco para entrar na partida de novo, porque senão a gente poderia ter perdido aquele título, porque foi um jogo muito difícil, muito difícil. Eu fui muito confiante para o pênalti, passei pelaquela pressão do Corinthians, aquela não vai ter não. Aquele foi o gol mais marcante da minha vida. Botei, bati do meu jeito, cruzado, forte, só que foi forte até demais e subiu, né, meu camarada? Explodiu no travessão, que foi um silêncio no Parque Antártica, que a torcida, carrozinho!